Vamos ver, hein? Agora você tá na tela. Eu queria te perguntar como foi que você iniciou aí no mundo de Curió, como foi que você entrou pra criar Curió. Não é que você é criador de Curió, né? Não é isso? Pronto, agora mesmo. Boa noite, galera. Pra quem não me conhece, meu nome é Emerson. Isso, isso. Sou, sou criador de Curió. Conta pra nós aí, como foi que você começou? Agora mesmo, ó. Eu comecei meado de 2019, ou 2019, 20, 21. Não, 2018, meado de 2018. Vai fazer três anos. Três anos que eu tô criando Curió. Aí eu comecei aqui, eu tô aqui bem no meio. Até o momento eu criava Trincaferro e Coleirinho, né? É o Papa Capim Baiano que muita gente conhece. Prorrogação, foi o Curió Prorrogação. Não, ele foi o responsável pela minha criação hoje. Aí no outro dia eu já acordei com aquele pensamento. Vou acabar com tudo e criar Curió. Falei, poxa, será que é uma boa escolha? Deixa eu te falar, acabar com tudo, desculpa. Acabar com tudo, qual era os pássaros que você criava antes? Eu tinha dois casais de Trincaferro formados, que tirava filhotes todo ano. Dois casais. Que todo ano eu tirava quatro filhotes de cada um. Era certo, era certo. Tirava oito filhotes. Os caras que estão aí no YouTube, trafegando pela aí, tá vendo a gente falando aqui de pássaro, enfim. Só um adendo que eu vou colocar no meio da nossa conversa. Só lembrando que a gente sempre cria pássaros todos registrados, tudo com anilha, né? Que é importante falar isso também, né? Isso, somos criadores legalizados. Exatamente, são aquele criador responsável que cria os bichos aí com a responsabilidade de ser tudo anilhado, nascido tudo em cativeiro, né? Isso aí é importante falar, né? E aí, no caso, você se desfez dos seus Trincaferros e entrou no mundo dos curiosos. Foi, aí só aumentando mais uma coisa aqui, José. A gente, além de criar legalizado, a gente ainda faz questão de fazer vídeo mostrando, anilhando aquela ave para que seja uma prova para no futuro. Para que aconteça alguma coisa, eu tenho como provar que aquela ave nasceu aqui e que eu anilhei naquela data. Para ter uma evidência. Aí, pronto, aí eu vi aquilo ali. Como esse casal meu já era cobiçado, eu tinha um colega que era cobiçado, já vivia o tempo todo no meu pé, querendo, querendo, querendo. Eu falei com ele de manhã, meio-dia, ele chegou na minha porta. Aí, eu fiquei com um casal de papacapim só no cadastro. Aí, fui, entrei em contato, peguei alguns curiosos lá no Rio de Janeiro, de uma linhagem lá, peguei lá, lá no Rio de Janeiro, criador comercial, lá no Buriti. Não nego a ninguém, não. Peguei uns casais lá no Buriti, peguei, entendeu? As aves de muita fibra, muita fibra. Os filhotes muito fibrados, viu? Mas era praia, Paracambi, o que que era? Era relacionado à praia. Canto praia. Canto praia. Canto praia. Só que, como eles não vetorizam, eles deixam lá um curió cantando, mas só que tem outros pássaros também que cantam. E o curió, a gente sabe que ele pega mais os defeitos. Eu não posso estar errado também. Eles pegam mais o defeito do que as qualidades. É ou não é? É por isso que a gente tem que cuidar do canário, com outro passarinho que não dá certo. Essa é a minha luta aqui, viu, Ezra? Essa é a minha luta aqui de falar, de abrir o entendimento dos criadores, né? Falando sempre aí que é importante que o resultado de um filhote encartado com sucesso, 90% da responsabilidade é do criador. Justamente. Se a gente não tomar cuidado... Porque tem gente que acha assim, ó, aqui eu tenho um problema seríssimo. Eu tenho um vizinho aqui que ele tem um azulão, que esse azulão canta o dia todo, sabe? Nossa, azulão. Canto o dia todo. Aí o que eu faço? Eu pego o filhote e mando pra longe. Não nego pra ninguém, não. No máximo sete dias eu pego ele com a fêmea e levo pra outra casa, distante, que não tem passarinho nenhum. E lá eu não vou negar pra você. Eu tenho o sistema, aquele que eu falei de som, e vou e instalo o alto-falante que eu toco no FM. E aí eu boto o tipo o quê? Pra de vez em quando, quando eu toco três, quatro vezes, eu canto lá distante, ou seja, pra eles ouvirem de outro lugar. Eles têm um encarte deles ali, que eles estão ouvindo o tempo todo, e eu tenho um canto que não canta toda hora. Aí eu vou e faço isso. Boto numa casa, separado, bem distante, que ninguém cria passarinho em volta. Aí, na casa do meu irmão, aí na casa da minha mãe, que dá mais ou menos uns cem metros, aí eu vou e ponho essa caixinha que eu tô falando. O mesmo alto-falante. E tudo isso aí pra evitar, né? Tudo isso aí pra evitar que ele escute o azulão, né? Isso. Justamente tudo pra evitar que ele escute o azulão. Porque eu vou lhe dizer, José, não é qualquer azulão, não, viu? É um azulão... O azulão é o canto surdina? Isso. O azulão começa antes de 5 horas da manhã, o azulão começa, e para às 6 horas da noite. Quando escurece, só para quando escurece. Aí eu já perguntei a ele se ele não queria me vender, ele disse que não vendia, que ganhou de outra pessoa. Já passei por isso, cara. Já passei por isso. Aí a gente fica assim, sabe? Meio naquela coisa. Você compra, dá o dinheiro pro cara, ele vai comprar dois, azulão. Não é isso. Eu até já perguntei ele quanto ele queria, sabe? Pra... Eu falei, ó... Aí eu expliquei. Eu crio um filhotinho aqui. E não dá pra você chegar no cara e falar, meu, eu crio curiól, parceiro. Um pouquinho, Wesley. Compro, solto na mata. Tem um parceiro aqui, que tá chegando aqui conosco, que ele tá comentando aqui, fazendo uns comentários. Aí ele tá falando assim, que ele compra o pássaro e solta na mata. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Pode ficar tranquilo. Drones. É o seguinte, cara. Se você comprar o pássaro e soltar ele na mata, você tá cometendo até um crime, ambientalmente falando, né? Você tá cometendo até um crime, porque você condena esse pássaro à morte. Porque se ele tá na gaiola há um longo período, você tira ele do cativeiro e solta na mata, ele não sabe procurar comida. E, a depender da espécie, ele não pode ser solto em determinada região. Então, o correto seria você comprar o pássaro, se você não quer ficar com ele, levar ele pra o setor da polícia ambiental, né? Pra que lá eles dê o destino correto pra aquele pássaro, entendeu? Mas, você ou eu ou qualquer criador não deve nunca pegar um pássaro e soltar ele na natureza sem ter o conhecimento. Porque, no mínimo, você tá condenando ele à morte. e aí Obrigado.